Olá pessoal, estou aqui para poder apresentar a vocês o top 10 de canetas importadas da Louis Vins. A top 1 vendida da Louis Vins são essas canetinhas Happy Day, que nós também temos esses modelos aqui disponíveis, um mais fofo que o outro, olha só que lindo, e eu vou fazer um pen test delas para vocês conhecerem. Cada canetinha tem uma cor, na tampa vem dizendo red, essa aqui é vermelha. Tchau, tchau. Todas essas canetas, elas também são da mesma forma, cada cor vem escrita na tampa, e esse é o pen test das canetas Happy Day. Agora eu vou apresentar para vocês o top 2 daqui da Louis Vins, são essas canetas apagáveis, e eu vou mostrar agora como elas funcionam. Você vai escrever, normalmente, e com essa parte de trás aqui você apaga, é só pressionar, como se fosse borracha, né? Tem que pressionar mais um pouco, e pronto. E pronto, caneta apagável. Agora esse é o top 3. Hoje eu só estou com essas duas, mas o top 3 mais vendido aqui da Louis Vins também é composto por uma caneta do Coelhinho e uma do Porquinho, só que hoje eu só estou com essas duas aqui, né, que foram os modelos que sobraram, que são as que menos saem das multicoloridas, mas elas ainda saem muito, e eu vou mostrar como é que é. Elas são em gel, tinta em gel, elas embaixo começam verde, e quando elas forem acabando, aí a tinta vai ficando azul, rosa, só que elas podem se misturar e vai formando uma cor meio que diferente. Aí eu vou mostrar agora como que é a cor da verde. Olha só que linda! É ótima para poder marcar bíblia, já me falaram, né, que tem uma cliente que me comprou e falou que gostou bastante para marcar bíblia. E essa cor que começa verde, tem umas que vem rosa embaixo, o primeiro lote que eu trouxe era rosa embaixo, só que esse veio verde. Espero que vocês tenham gostado das canetas multicoloridas. Essas são do Top 4 de canetas importadas da Louis Vins, e a diferença delas, elas não tem cor diferente, elas são pretas, elas são ponta fina, tinta em gel, mas no corpo delas, além de elas serem emborrachadas, elas têm cheirinho. Um cheirinho meio que de morango com chocolate, cada uma varia, e cada um sente um cheiro de forma diferente. E elas, além de terem cheirinho, elas são muito bonitinhas no seu desenho. E essas são as canetas de cheirinho. Essa é do Top 5 da Louis Vins. Essas são as canetas de osso, você vê, elas são perfeitinhas. Quem faz fisioterapia, medicina, radiologia, que enfermeiro também, muita gente me procura, porque acharam lindas essas canetas e querem comprar. E elas são tinta preta, esferográfica. A maioria daqui, das nossas canetas, elas são em gel, mas essas vieram esferográficas em tinta preta. O Top 6 aqui da Louis Vins é de fast food. Muita gente que adora fast food vem nos procurar querendo essas canetas, elas logo chegam e acabam. Essa do hambúrguer aqui tá diferente, porque o modelo de corpo transparente acabou. E pra demonstração só tô com esse novo modelo, que chegou recentemente. E elas são de ponta fina, né, 05, em gel também, pretas, como a maioria. E vem com essa pontinha aqui, que ela é uma proteçãozinha pra evitar que a tinta vaze. E é preta, como vocês estão vendo. O Top 7 aqui da Louis Vins é puro luxo. Essas canetas com diamante em cima, tem vários modelos. Só que esse aqui é um dos modelos que mais saíram aqui na loja. Elas abrem assim, são de ponta esferográfica e de tinta azul, diferente da maioria. O Top 8 aqui da Louis Vins é uma fofura, que são essas canetas de donut. Que tem o donut corn, o donut panda, o donut urso e o donut cat. Elas são ponta fina e de tinta azul. Olha só. Olha só. Essas pontas finas, muita gente ama. O Top 9 são essas canetas tote. Elas são de ponta esferográfica e de tinta preta. A diferença delas é que elas vêm essa parte preta aqui e funcionam como tote. Que você vai passando e vai usando. Você pode curtir a foto. Olha só que legal. São as canetas tote. E a última do Top 10, que não significa que não sejam as melhores e nem as mais fofas daqui que a gente tem. Que são o Baby Groot. O Baby Groot tem esses dois modelos. Primeiro a gente começou com esse modelo, que todo mundo adorou. Depois veio esse modelo, que ele é maiorzinho, né? Mais fofinho. E elas são tinta preta de ponta fina também. E é isso. Nós encerramos o nosso Top 10. Espero que vocês tenham gostado. E agora. E agora. E agora.